São para Vossas Excelências, responsáveis, recém-eleitos e hoje empossados da SIP, a minha primeira palavra de felicitações e de votos de bom sucesso no mandato ora iniciado. Palavra que é indissociável do agradecimento a todos quantos. Ora, cessaram funções depois de anos, muitos anos, de dedicado serviço. Esta palavra não é separável do significado da presença, pela primeira vez, do Presidente da República, do mesmo modo que tem acompanhado muito de perto a atividade de todos os parceiros económicos e sociais. É muito importante para a democracia portuguesa o reforço destes parceiros, da realização dos seus fins e do diálogo que empreendam dentro e fora da concertação social. A nossa democracia é representativa, com o papel essencial dos partidos políticos, mas é, por igual, participativa, o que supõe o protagonismo dos parceiros económicos, sociais e culturais. Não há, pois, como estranhar o empenho do Presidente da República na valorização permanente dos parceiros sociais, no incentivo ao diálogo e à concertação social. Minhas senhoras e meus senhores, vivemos hoje um tempo de acomodamento de novas realidades no mundo. Dos Estados Unidos à América à China e à Federação Russa. E, claro, na Europa, assim como a economias emergentes de outros continentes. E ainda em realidades, para nós, sensíveis na Cplp, no universo ibero-americano e nos vizinhos do Mediterrâneo. Mais relevante do que aventurar em previsões, o que este tempo desafiante nos convida a fazer é a definir metas, formular objetivos, realizar escolhas. Para Portugal, é crucial um mundo sem regresso a proteccionismos estéreis e a afrontamentos dispensáveis, em que os Estados Unidos à América e à Europa prossigam uma ancestral parceria, envolvendo a NATO, mas indo além dela, e em que o Reino Unido deve caber harmonicamente. As Nações Unidas vejam revitalizado o seu desempenho. A União Europeia se una, fortaleça e afirme a sua liderança interna e externa. A Cplp e o espaço ibero-americano ultrapassem bloqueamentos sem futuro e projetem novas pistas de desenvolvimento. Neste quadro de desígnios complexos, mas urgentes para podermos cumprir a nossa missão de plataforma entre culturas, civilizações, continentes e oceanos, temos de eleger fins prioritários e de prossegui-los sem hesitações ou angústias existenciais. Sabemos que no ano que passou, muito fizemos, todos nós, portugueses, para cicatrizar feridas, evitar conflitos laborais, construir concertação social, estabilizar e consolidar a banca, manter a redução do déficit público, diminuir o desemprego, compensar sacrifícios da crise, prosseguir o equilíbrio externo. Partimos de uma base de expectativas muito baixa e conhecemos a sua superação trimestre a trimestre. Mérito de toda uma comunidade, mas nela, em particular, dos nossos incansáveis empresários, que venceram, sobreviveram, inovaram, arriscaram, reinventaram nestes longos e complexos tempos de crise e de sua saída. Agora, a missão é bem mais difícil. Até porque os imponderáveis, num mundo como na Europa, são enormes. mas temos de assumir, porque, como diz o título da vossa conferência, cumpre moldar o futuro. Temos de crescer muito mais do que 1,4% em 2016, ou mesmo 1,6% ou 1,7% por alguns previstos para 2017. Apenas valores claramente acima de 2%, com assento tónico no investimento e nas exportações, serão penhor de um processo verdadeiramente sustentável, em que o turismo e o digital se somem a outros setores de reconversão notável e potenciam uma dinâmica mais vasta, reconhecendo o papel essencial da iniciativa privada na nossa economia. Temos de fazer cair ainda mais o desemprego. Temos de prosseguir a trajetória do déficit em direção a finanças públicas equilibradas. Temos também de continuar a equilibrar as contas externas. são fins muito ambiciosos, em especial se encarados em conjunto com a permanente preocupação de justiça social, no combate à pobreza, ao seu risco e na correção de desigualdades comunitárias. Esses fins exigem, acima de tudo, muito mais investimento, o que implica efetiva formação de poupança, passos em falta na consolidação do sistema financeiro, criterioso e intenso uso dos fundos europeus e, sobretudo, com primazia, atração de investimento privado, nacional e estrangeiro, ou seja, numa palavra, confiança. Confiança baseada em menores custos de contexto em que avultem a melhoria das condições de funcionamento do sistema judicial, o combate à burocracia administrativa e a previsibilidade das políticas públicas com relevo para o incentivo fiscal e a estabilidade clara em matéria laboral, como resulta, aliás, do inquérito do Instituto Nacional de Estatística a 5 mil empresários no final de 2015. É uma panóplia vasta e de difícil salvaguarda olhando ao mundo, à Europa e a Portugal, mas temos de nela tudo a postar, sob pena de insuficiência de crescimento para ali cerçar equilíbrios financeiros e sociais. Não perceber este imperativo nacional do crescimento é privilegiar o dia-a-dia em vez de olhar para Portugal com visão de médio e longo prazo. Minhas senhoras e meus senhores, guardei para o fim três palavras sobre matérias sensíveis nos debates deste ano de 2017. A primeira delas é a estabilidade política. política. Sempre se dirá que ela não é um fim em si mesmo, já que de pouco serve se não permitir uma boa governação, ou seja, bons resultados para os portugueses. Assim é, na verdade. Mas neste mundo e nesta Europa em que a instabilidade política está a liquidar ou a condicionar a pujança de várias economias emergentes, a corroer sistemas de partidos um a um e a enfraquecer legitimidades populares, eficácias executivas, previsibilidades económicas e sociais, a estabilidade política em Portugal é um trunfo de peso e a instabilidade seria um custo monumental. Repito o que tenho dito. Estabilidade política significa ausência de crises políticas num tempo em que o respeito das legislaturas ganha maior importância. Significa ainda governo forte, mas oposição ou oposições não menos fortes. É preciso trabalhar todos os dias para garantir estes dois termos fortes de uma alternativa para o governo de Portugal em saudável confronto democrático. Estabilidade não nega, pois, o natural confronto próprio do pluralismo em democracia. É igualmente desejável assegurar convergências de regime nas políticas externas, de defesa, de segurança, financeira, pública e privada, de justiça e de reforma do Estado. Sabemos que é muito difícil neste ano de eleições locais, mas a sua constante afirmação é de manifesto interesse nacional. A segunda palavra respeita a dívida pública e privada externa. Todos conhecemos os montantes brutos e líquidos e percentagens do produto interno bruto. Como sabemos que reduzir consistentemente os déficits orçamentais, fomentar maior crescimento, incentivar o papel da economia privada, nomeadamente o seu investimento, gerir criteriosamente prazos e juros, atender em cada momento a visões globais, em especial a nível europeu e afastar caminhos unilaterais insensatos, como V. Exª, Sr. Presidente, ainda hoje o disse, são componentes de uma solução. Dito isto, o uso instrumental do tema nas picardias conjunturais é dispensável, ademais se desacompanhado de pistas realistas, prudentes e discretas da sua ponderação. O terceiro problema é o do sistema bancário. Todos sabemos como é essencial ao financiamento da economia a consolidação do sistema bancário. O que significa? Clarificar a estrutura do capital e o exercício do poder interno. Capitalizar, repensar estratégias e orgânicas, avançar para o fim de situações transitórias ou provisórias, acomodar ativos problemáticos, reajustar supervisões e instâncias de intervenção resolutiva. Tudo em sintonia com a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, e num quadro em que a inevitável lentidão do escrutínio deste último se juntou a exigências inesperadas na projeção da Banca Portuguesa em Estados Irmãos na Língua. Foi uma empreitada complexa em 2016, que prossegue em 2017, e cujos efeitos estabilizados só serão totalmente visíveis nos próximos anos. Sabendo aqueles que tiveram, têm ou terão responsabilidades governativas, que uma chave do sucesso noutras democracias europeias, a começar nas nossas vizinhas, residiu em não introduzir neste domínio crelas táticas particularistas menores perante o interesse nacional. Durante este lapso do tempo, o poder político foi chamado a uma intervenção bem mais evidente do que era porventura usual. E o poder político interveio mesmo, pelo magistério de influência ou de mediação, pelo exercício de poderes em processos legislativos ou administrativos qualificados, pelo constante contacto com entidades privadas e públicas, internas e externas, para explicar a situação nacional. Poderia ter optado pela posição mais cómoda de se preservar, a benefício de um alegado ou hipotético reforço da autoridade para decisões de emergência última ou para juízes históricos acerca dos desconcertos do sucedido. Mas escolheu não correr o risco de ser acusado de pecar por omissão, em especial num domínio como o financeiro, em que a celeridade dos factos converte com frequência assinalável a extemporaneidade das intervenções em penosas e dispendiosas certidões de óbito. Assim se garanta daqui até ao fim do processo de consolidação a preocupação de encontrar todas as melhores vias possíveis para fazer prevalecer o interesse nacional. senhor presidente, senhores dirigentes, minhas senhoras, meus senhores, a CIP foi desde a sua fundação um bastião de democracia, de liberdade, de afirmação, do dinamismo, da iniciativa privada, do progresso económico e social. Disso sou testemunha pessoal, tendo acompanhado de perto a odisseia da sua primeira liderança, em plena revolução, envolvendo inclusive a própria sensibilidade ao apoio à imprensa que pudesse alargar o espectro da opinião publicada então em Portugal. Os antecessores de vossa excelência tudo fizeram, cada qual no seu tempo e estilo, para cumprir essa missão com afinco e com dedicação. Vossa excelência, fê-lo também em momentos governativos muito diferentes e em períodos económicos completamente diversos. Como sabe, de uma singular experiência que foi de trabalhar por conta de outrem antes de ser empresário, currículo não tão diferente do de milhares de micro, pequenos e médios empresários que são todos os dias uma coisa e outra, simultaneamente, em democracia não há unanimismos. Uns acharão sempre que o passado foi melhor, outros que o futuro suporia outros protagonistas. E há estruturas e personalidades que precisam de ser confortadas nas suas aspirações e queixas. O certo é que vossa excelência foi reconduzido de modo irrefutável para um mandato fundamental para a nossa economia, ou seja, para Portugal. É, pois, grande a responsabilidade que recobre o fim de uma legislatura e o começo de outra. Mas está, vossa excelência, muito bem acompanhado por uma qualificadíssima equipa. A começar no magnífico Presidente da Assembleia Geral, descendente de uma linhagem a quem o país tanto deve. Sabem, todas as vossas excelências, que podem contar, como pode a CIP, com a permanente atenção solidária do Presidente da República. Conte a este com a vossa visão de futuro a pensar em Portugal. Portugal, ou seja, os portugueses, são ao fim e ao cabo a única razão para que estarmos, indefectivelmente, ao seu serviço. Obrigado. Aplausos. Aplausos. Aplausos.